Booba bebe Booba bebe Booba bebe Booba amara Booba bebe Booba bebe Booba bebe Sofai Ba egal Ba bai Ba bai Ba bai Bebe! Tio, bebe! Toma lá vai! Toma! Toma lá vai! Toma lá vai! Toma lá vai! Toma! Toma no bebê! O ataque da travesseiro. Lá vai! Lá vai! Olha o travesseiro! Olha o travesseiro chegando. Vai pegar o bebê! Dois, três e! tic 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 pum 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 carreira, travesseiro, mamãe